O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, fez um pronunciamento ontem em São Paulo, logo depois do Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória nas eleições deste ano. Lula votou na região do ABC, onde começou a carreira política. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, votou pela manhã na cidade de São Bernardo do Campo, berço político de Lula. O voto ocorreu na escola estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. Logo depois, Lula acompanhou de São Paulo a apuração dos votos e fez um pronunciamento à nação. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões. Brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais de todas as religiões. Ordem signature dos votos e brasileiras que sonham com um Brasil mais de todas as religião dos votos.